Olá, seguimores! Bom dia pra vocês, tudo bem? Meninas, eu fiz esse tapete aqui, é... melancia, né? Esse tapete aqui, e... Pra fazer as sementes, o que que eu fiz? Eu peguei um pedaço de acetato, fiz uma, tipo uma gotinha, né? Aqui. E peguei a tinta preta, tinta pra tecido, certo? Esse aqui da tampa, eu vou usar pra mostrar pra vocês, mas você pode colocar a tinta na vasilha ali. Dá uma batidinha aqui um pouquinho. E olha como que eu faço, meninas. Bem mais prático. Tá vendo, meninas? Olha. Pego mais um pouquinho aqui, e vou... Fazendo eleitoriamente, tá vendo? Olha que prático, meninas, tá vendo? Porque se você não tem a tinta, o que que você faz? Você vai pegar a linha preta e vai bordar, né? Mas isso aqui é bem mais prático, meninas, olha. Que legal. A gente parte aqui um pouquinho, pra tirar o excesso. E vai, continua fazendo. Aonde você vê que precisa, a gente vai colocando, tá vendo? Pode lavar o tapete, normal, que não vai sair isso aqui. Não precisa se preocupar, não. Olha que bacana, meninas. E aí, eu resolvi compartilhar com vocês. Meninas, se vocês gostaram da dica, já se inscreve no canal. Que sempre que tiver um vídeo novo, você será notificada. E você vai receber uma mensagem que tem um vídeo novo no canal. Ok? Segura bem, pra não sair do lugar. Certinho? Olha que bacana. Pego aqui o da tampa. Bate aqui, pra tirar o excesso. E vamos colocar mais sementes. Ok, meninas? Pus uma aqui na ponta, vou pôr uma bem aqui agora, ó, meninas. Olha que bacana que fica. Olha que bacana que fica. Deixa eu ver aonde que eu coloco mais. Uma bem aqui, meninas. Olha, meninas, se você não tiver o acetato, você pode pegar um... Sabe aquelas... Raio-x? Que você não usa mais? Você pode usar ele também. Ele serve também. E você faz essa gotinha que eu fiz aqui. Eu poderia fazer várias gotinhas e fazer assim, pintar todas, mas não ia ficar legal. Certo? Se fosse tudo reto assim, tudo bem. Mas como ela é uma aqui e outra lá, eu resolvi te fazer só uma e ir colocando. Vamos ver se tem mais algum lugarzinho aqui que a gente possa colocar a semente. Deixa eu ver aqui onde que eu coloco mais a semente. O lugar que está faltando aqui, vou colocar uma bem aqui em cima, meninas, olha. Bem mais prático, né? Pronto, meninas. Olha que bacana ficou esse tapete melancia. Esse tapete aqui, meninas, ele foi feito com o barbante 6, certo? A medida dele, ele é um tapete pra você colocar na porta, você pode colocar também na... Então, menina, esse tapete aqui é o tapete meia-lua. Pode ser considerado meia-lua, porque ele é a metade, né? Mas ele é o meia-lua, mas também melancia, né? Então, ele mede, meninas, olha. Com o bico, tá? Nós vamos pegar daqui com o bico, tá vendo? Ó, vamos ver o quanto que ele mede. Olha, ele tem 86... Olha só, 86 por... 44. Tá vendo, menina? Então, você pode colocar como eu estava falando. Ele fica legal na cozinha, né? Por ser uma melancia, fica legal na cozinha. Mas você também pode fazer um tapete meia-lua pra colocar no seu banheiro, no teto da sua pia. No banheiro fica legal também. Só que aí você já não faz melancia, você já faz um branquinho que fica legal, um barbante cru, fica muito bonito. Ou um girassol, metade de um girassol. Eu acho que fica legal, né? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da dica, tá? E obrigada mais uma vez. Vou me receber na sua casa. Uma ótima semana. Tá bom? E até a próxima. Ah, outra coisa. O barbante que eu usei foi o 6 e o tex dele... Eu já fiz um vídeo falando sobre o tex. O tex desse barbante aqui, meninas... É o 984. Não dá pra ver, né? 984, tá vendo? Eu comecei com o 984 e terminei com eles também, tá? O tex é o mesmo, tá bom? Como eu disse, se você fazer com o barbante 6 de uma marca e pegar o barbante 6 de outra marca, ele vai dar diferença no tex, tá bom? Então, menina, um beijo pra vocês, uma ótima semana e até a próxima.